Olá pessoal, aqui é Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symetry. Mais um vídeo gravado que a gente vai fazer aqui do nosso plano 5365 dias, que é o plano em que a gente vai desmembrar, destrinchar realmente como chegar nos primeiros cinco dígitos em investimentos. Então a gente está abordando aí várias coisas, desde renda fixa até renda variável, mas o nosso foco sempre é renda variável, tá? Hoje a gente vai fazer excepcionalmente, vamos colocar dessa maneira, se bem que a gente vai combinar de fazer isso mensalmente, né? Eu vou fazer exatamente como eu faria lá no início, tá? Ou seja, quais seriam os passos que eu daria para chegar nos primeiros cinco dígitos. Também é uma forma que como eu fosse ensinar um filho meu, né? Se eu fosse ensinar meu filho, eu ensinaria exatamente esses primeiros passos, que é coisa simples, tá? Tem uma frase bem interessante, que é atribuída ao Leonardo da Vinci, que é a simplicidade é o nível mais alto de sofisticação. Então, eu acredito que para se alcançar esses primeiros cinco dígitos, você tem que simplificar, tá? Simplificar ao máximo, principalmente aquilo que não vai te ajudar tanto na jornada dos primeiros cinco dígitos. E aí, lembrando, né? Para quem não sabe quem são os primeiros cinco dígitos, os cinco dígitos é de R$10.000 a R$99.000 em investimentos. E aí, quando eu falei em investimentos, pode ser tanto a renda fixa quanto a renda variável, tá? Então, como eu falei, simplificar ao máximo, aqui nesse caso, o que a gente vai fazer? Simplificar ao máximo a parte da renda fixa. Mesmo a parte da renda variável, ela não vai ser tão complexa como vocês vão ver, tá? A gente vai fazer bastante, na verdade, o foco principal desse plano cinco, que quando a gente concebeu o plano cinco, é exatamente ajudar a maioria das pessoas, a maioria das pessoas que estão disponíveis e dispostas a entrar nos investimentos, especificamente os investimentos em renda variável. Então, esse aí vai ser o principal foco nosso aqui nesse plano cinco. Mas, apesar disso, hoje a gente está fazendo um aporte em renda fixa. Esse aporte é exatamente como eu combinei anteriormente para vocês. Eu vou simular como se você estivesse construindo ao mesmo tempo o seu fundo de emergência, que é exatamente aquele fundo que você pode precisar, tomara Deus que não, em uma situação de emergência, com uma emergência médica, uma emergência de, de repente, você perder o emprego, tá? Então, seria essa situação o objetivo principal do fundo de emergência. Então, a gente separou aí mil reais para fazer esses aportes entre renda fixa e renda variável. É claro, se você fizer a conta lá, mil reais todo mês, teoricamente, lá no final do mês, pelo menos 12 mil reais você vai ter, né? Teoricamente, porque eu falo o seguinte, né? O que acontece? Eu separei 20% para renda fixa e 80% para renda variável. Então, pode acontecer que, obviamente, a renda variável caia, né? Ela tem a volatilidade, então ela pode acontecer do que aquilo que a maioria dos investidores tem medo, que é exatamente ter perdas. Mas o que é importante é entender que podem ser perdas temporárias. E o principal, aqui, ao longo desses 365 dias, vai ser principalmente a questão também da questão do hábito, né? Criar esse hábito de investir, certo? Então, vamos lá ao nosso primeiro investimento aí, o primeiro investimento usando renda fixa, certo? Eu estou aqui com a tela da Rico aberta já, né? Como eu falei ontem, eu tinha já, na verdade, eu falei que eu ia criar, na verdade, eu tinha já essa conta, mas só que ela está totalmente desativada, estava, né? Desativada, zerada, a conta da Rico, ou seja, não tinha nenhum tipo de investimento lá. Então, eu vou simular exatamente esse passo a passo com você, né? Ou seja, se você não investiu nada, nunca investiu nada, é exatamente o ponto para você, tá? Então, aqui, eu tinha a conta da Rico totalmente zerada, sem nenhum investimento. Então, o que eu faço? Eu vou só ilustrar aqui para ficar mais fácil o que eu fiz, tá? O que eu faço na prática, na verdade, né? Vou fazer aqui com o uso da minha canetinha. Então, o que acontece? Eu, eu recebo um, eu tenho a conta do Banco do Brasil, em que eu recebo o meu salário, por exemplo. Esse salário, na verdade, ele não para lá, certo? Esse salário, ele pega, eu já tenho uma configuração que eu tenho lá no outro banco, que é o Nubank. Daí, só lembrando, né? Pode parecer que tem parceria com uma ou outra empresa aqui, não há parceria nenhuma, tá? Todos esses aqui, que eu vou mostrar, é tudo aquilo que eu uso realmente. Como eu falei, eu vou dar o passo a passo para todo mundo, tá? Para todo mundo. Passo a passo é o que eu fiz. Então, na verdade, esse salário aqui que cai no Banco do Brasil, ele vai lá para o Nubank, certo? Então, lá do Nubank, eu concentrei lá de tal forma que eu posso transferir para as corretoras. Atualmente, eu tenho a corretora aqui, a XP, que é o meu maior patrimônio, tá ali na XP. Eu tenho também a carteira Clear, uma corretora que é a Clear. Cada uma delas tem vantagens e desvantagens, tá? Eu posso fazer, de repente, um outro vídeo falando sobre as corretoras. Até então, eu tinha a minha corretora aí, a Heaven. E agora, ela já existia lá, na verdade, a outra corretora, que é a Rico. Certo? Então, o Nubank, qual é a facilidade do Nubank, né? Ou qualquer outro banco aí também, né? Digital atualmente, tem essa característica, que é o TED gratuito, né? TED sem taxa. Então, ele ficaria funcionando como se fosse um hub, um proxy, né? Em termos mais técnicos do pessoal de computação, né? Funciona mais ou menos assim, né? Então, eu transfiro para ali, para todas elas, né? Para XP, para Clear, para Avenue. Avenue é quando eu quero investir nos Estados Unidos. e aqui, Clear Brasil, XP Brasil também, e a Rico também Brasil. Certo? Então, a vantagem do Nubank é isso, né? Então, eu já transferi exatamente o valor aqui para a gente fazer o nosso plano 5, né? O plano 5 de 5 dígitos. Vai funcionar exatamente dessa maneira. Eu estou transferindo a do Nubank para a Rico. E quanto eu transferi, tá? Ficou mais ou menos naquele valor que eu falei para vocês. Está aqui, ó. Minha transferência. Agendei ontem. E já caiu lá na conta da Rico, que eu vou mostrar para vocês. 213 reais. Que é mais ou menos o que dá para comprar aqui. É dois. Dois tesouros diretos. Eu chamo dois tesouros diretos. O termo técnico é mais sofisticado. Eu vou sempre procurar a simplicidade aqui para vocês, tá? Certo? Então, aqui seria... Essa situação que a gente tem. Agora, vamos lá para a corretora, tá? Eu estou aqui já na corretora Rico. Na corretora Rico, aí, como vocês podem ver, já tem aí o saldo de 213 reais, que é exatamente aquele que eu transferi ontem. Agendei ontem e já caiu aqui, né? Como vocês podem ver, meu patrimônio aqui está zerado. Na verdade, esse patrimônio está 213, que eu transferi, mas zerado em termos de investimentos. Não tenho nada em opções, nada em ações, nada em FIIs, ações de FIIs, na verdade, né? Nada em tesouro direto. Nada em fundos de investimentos, nada em renda fixa e nada nesse DNA. Esse DNA, depois eu pesquisei, nem sei o que era, nem sabia o que era. Que nada mais é que um fundo de investimento aí da Rico também, que é uma classe aí de investimentos. Mas, enfim, para quem não conhece, a Rico tem essa carona aqui e, como eu falei, né? Você pode fazer isso usando qualquer corretora, inclusive a corretora do seu banco. Aí você pode avaliar se, de repente, é interessante. Eu comecei, por exemplo, investindo usando a minha própria corretora lá do Banco do Brasil, lá atrás. Pagar um monte de custódia, um monte de taxa, né? Antigamente. Mas nem sei como é estar agora. Então, verifique com relação às taxas, se você quiser fazer através do seu banco. Muita gente também é cliente do Banco Inter, né? O Banco Inter tem atrelado a ele uma própria corretora. Você pode investir através da própria conta do Banco Inter. E também tem o Nubank. O Nubank comprou recentemente a Easy Invest. Então, a Easy Invest, você pode fazer também esse tipo de investimento. Não sei se é tão direto. Apesar de eu ter o Nubank, eu não abri conta na corretora Easy. Mas eu acredito que não deve ser tão difícil. As corretoras, elas têm mais ou menos o mesmo jeitão aí, né? Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu só comentar aqui. Com relação a algumas características dos investimentos existentes aqui na Rico. Deixa eu arrastar mais pra casa aqui. Então, a gente tem aqui ao lado esquerdo aqui, investimentos aqui. Se você for olhar no lado esquerdo, investimentos. E a gente tem algumas opções aqui de investimentos, como eu falei, tá? Aqui, pelo menos no nosso plano 5, nosso plano 5, 365 dias, em que você vai chegar no seu primeiro 5 dígitos, né? Pelo menos a maioria das pessoas que estão aqui me acompanhando, eu tenho certeza que vão chegar. Você tem aqui ações e FIIs pra investir. Hoje, a gente não vai investir. Mas isso aqui é uma coisa que é... Eu vou fazer um simbolozinho que meu filho usa, né? Isso aqui é uma coisa legal que a gente vai usar bastante aqui no nosso plano. Que são as ações e FIIs pra gente crescer esse patrimônio aí, saindo do zero, né? COI. Isso aqui é uma coisa que realmente a gente não vai usar. Lembrando aquela frase lá do DaVinci, né? A simplicidade é o nível mais alto de sofisticação. E o COI, se você tá começando... Na verdade, até pra quem já começou, né? É um bom tempo. COI não é um bom investimento. Já houve aí... Há vários vídeos na internet falando sobre isso aí. Então, COI não recomendo. Se você quiser olhar lá, de repente achar interessante, pode investir. É você que decide. O Tesouro Direto, que é o que a gente vai investir, né? É uma coisa que não cheira no FED, né? Eu vou fazer essa carinha aqui, né? Então, é uma coisa que vai ser necessária. Nesse caso, necessária para o fundo de investimento de emergência, né? O fundo de emergência. Então, por isso que eu fiz a carinha ali. Renda fixa. Na renda fixa aqui que ele coloca, Ele coloca CDB, LCA, LCI, CRA, CRI. Coloca as debentures lá, que são os títulos privados. Isso aqui também é uma coisa que não cheira, nem fede, né? Fica neutro. Se você quiser dar uma olhada lá, né? Pode, de repente, considerar o investimento em uma debenture, ou uma LCA, LCI. Tem muita coisa lá, por exemplo, que leva em consideração a dispensa de imposto de renda, né? Então, o brasileiro não pode ver nenhum investimento que diz que não vai pagar imposto de renda. Ele já fica com o olhão aberto, né? É uma questão cultural que a gente tem, que tem que ser corrigida, né? Então, a gente não tem problema em pagar imposto de renda desde que o retorno compense, né? Fundo de investimento também é uma coisa que eu não olho, né? Principalmente, como eu estou falando, isso aqui é para quem está começando nos primeiros cinco dígitos de investimentos. E quem quer começar e não precisa olhar os fundos de investimentos, como eu falei anteriormente. Esse DNA é uma história aí que eu vi lá de fundos de investimento também, fica neutro. Estou falando aqui da Rico, tá? BMF, lá onde você vai poder olhar a parte de derivativos, mini contratos, mini índice, mini dólar, aquilo tudo lá que os day traders amam. Então, essa aqui eu colocaria duas carinhas aqui para você nem olhar isso daqui, tá? Vou colocar três logo. Não olha isso daqui, tá? Se você está começando. Ofertas públicas, que seriam exatamente as ofertas públicas, tipo IPO. Opa, IPO é quando a empresa vai entrar na bolsa, opa, quando ela vai sair. E também tem os follow-ons, né? Que são as situações em que vai ser uma oferta após o IPO, né? A gente pode fazer vídeo também com relação a isso. Aí você pode, de repente, olhar aí com carinho, né? De repente tem coisa interessante nas ofertas públicas, né? Nas ofertas públicas. Opções também é uma coisa que, se você está começando, né? Não é uma coisa para você olhar. Tem muita gente que está colocando isso como uma opção de proteção de carteira, né? É uma possibilidade real, mas eu, particularmente, acho que é meio complicado para o investidor que está começando, está ali colocando os pezinhos lá no investimento. Então, não precisa esse nível de complicação. Certo, pessoal? Então, essas são as opções que a gente tem. Então, vamos lá à prática do investimento aqui em um tesourinho direto. Então, você basta aqui, usando a Rico, basta você clicar aqui em tesouro direto. Tem as opções que você tem aqui, ó. Uma coisa importante. Tesouro direto, taxa zero, tá? Tem aqui as opções de IPCA. IPCA quando é atrelado à inflação. E também tem IPCA com juros semestrais. Ou seja, quando você vai recebendo esses juros aí, que foi o juros definido aí. Esses juros, seja a inflação, mas uma rentabilidade tal lá. Então, você vai receber semestralmente um dinheirinho, né? Quando se você vai ter essa situação, de repente é interessante. De repente, quando você quer já receber alguma fonte de renda passiva. Então, seria uma opção aí o tesouro IPCA com juros semestrais. Se você tá começando, possivelmente isso aí não é muito interessante pra você, tá? Não seria interessante. Outra coisa que eu queria fazer uma observação é com relação aos... A jarra lá que eu ensinei lá do T.R.A.B. Acker. Então, você pode usar esses elementos, de repente, pra você compor uma jarrazinha lá. De repente, ah, eu quero comprar um carro, eu digo, em 2026. Aí, uma opção, de repente, o tesouro IPCA 2026 tá aí. Então, você vai depositando ali, comprando o tesouro IPCA 2026 exatamente pra você comprar o seu carro. Ah, não, eu quero comprar uma casa. Então, de repente, eu coloco aí 2035. Vou colocando lá, colocando, colocando. E construindo patrimônio pra comprar essa casa. Pelo menos dá uma entrada grande na casa, tá? Ou no apartamento. Isso aqui é renda fixa, tá? Não tô falando de renda variável. Renda variável, a gente já separou lá 80%, em torno de 80% do aporte mensal. Se você tem mais dinheiro sobrando, você pode fazer tudo isso aí. Tesouro prefixado. O tesouro prefixado é quando você já define, já é definido aqui o... Você não, eu falei errado, né? Quando já é definido os juros que você vai receber. Tá? No caso, o prefixado 2024 tá aqui 7,96%. E o prefixado 2026, 8,56%. Ou seja, mais longe, os juros maiorzinhos, né? É como aquela historinha que eu falo sempre do... Se você emprestasse dinheiro... Se um amigo seu emprestasse dinheiro de você, aquele que te pagaria mais longe, né? Com uma data maior, tem que pagar um juros maior. Certo? E tesouro prefixado com juros semestrais. Também a mesma história do pós-fixado com juros semestrais, só que agora é prefixado. Ou seja, tem os juros estabelecidos. E aí vamos ao que interessa. Tesouro Selic 2024 e 2027. Tem duas opções aqui. A gente vai comprar o Tesouro Selic 2027. Certo? Uma coisa importante aqui, você vai enxergar lá, além da rentabilidade, vencimento, você vai enxergar o valor mínimo que você precisa pra investir e o valor inteiro. Ou seja, você pode comprar um tesouro inteiro, né? De tesouro só tem um nome aqui no Tesouro Direto. Então, vamos lá. Tesouro Selic 2027. Selecionou, coloca aqui na cestinha. Isso aqui é tão novo quanto pra mim e quanto pra você, tá? Porque eu não uso a Rico. Eu tô aprendendo também a usar em tempo real. Então, aqui tem uma cestinha aqui, né? E aqui aparece já pra comprar, né? Como eu falei, o valor... Vou colocar 213 e você vai ver o que vai acontecer. Ele já coloca lá o que que dá pra comprar, tá? Levando em consideração aquele valor mínimo que você pode comprar. Então, a quantidade deu 0,02. Não foi nenhum, ou seja, eu não tô comprando um inteiro, né? Você pode agendar essa compra, né? Tem algumas vantagens de vantagem do Tesouro Selic. E ao longo dessa semana, de repente, a gente faz o conteúdo complementar a esse aqui. Hoje é só, simplesmente, sobre aporte, tá bom? Então, assinatura eletrônica nunca usei também. Deixa eu ver se é essa aqui, senão eu vou quebrar a cara nesse momento. Eu vou colocar aqui e mandei comprar. Não foi possível completar a operação. Assinatura inválida. Eu quebrei a cara, né? E agora? Qual é a assinatura? Deixa eu ver se é essa outra aqui. Como eu falei, essa... Esse investimento eu nunca fiz aqui na Rico, né? Também deu inválida. Vou testar mais uma vez aqui. Fazendo passo a passo. Eu não fiz antes, exatamente, pra eu fazer aqui em tempo real, ó. Então, assinatura eletrônica inválida. Eu vou ter que verificar aqui qual é a minha assinatura, tá? Mas isso aqui é galho fraco. O mais importante que eu queria colocar aqui pra vocês é exatamente como eu... Como se investir aqui. Assim que eu terminar e conseguir fazer esse investimento aqui, eu vou dar esses detalhes pra você lá no nosso canal, tá? Mas enfim, pessoal, o vídeo de hoje é exatamente apenas dar esse passo a passo aqui de como eu faço pra investir. Por exemplo, como é que eu faria pra começar do zero, tá bom? Então, esse aqui foi apenas o de investimento no Tesouro Direto, que a gente não conseguiu ainda fechar por causa da assinatura eletrônica. Como eu falei, essa conta aqui da corretora Rico estava desativada. Mas assim que eu conseguir, vou colocar o boleto lá dizendo que consegui, tá bom? Então, é isso. O importante é começar a criar o hábito, tá? Então, amanhã eu já vou ter... Vai ter um outro vídeo complementar, de repente já fechando essa... Essa compra aqui que eu comecei. Não esquecendo que a gente vai fazer o objetivo do plano aqui é exatamente renda variável, tá? A gente está usando aqui a renda fixa, no caso o Tesouro Selic, apenas pra complementar pra você ir criando o seu fundo de emergência ao mesmo tempo que você está investindo em renda variável, certo? Então, não esqueça aí, se você gostou, não esqueça de compartilhar com seus amigos, deixar o like aqui, deixar o seu comentário se de repente tem algum conteúdo específico que você quer ver, tá bom? Não esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Abraço aí, bons investimentos e até a próxima. Agora vamos fazer mais uma nova tentativa. Já alterei lá a minha assinatura. Isso é galho fraco, tá? Foi bem facilzinho, quando você esquece a assinatura, a Rico já te mandou um e-mailzinho lá pra você renovar lá a assinatura, criar uma outra assinatura. Então foi o que eu fiz e eu acho que agora vai. Pronto. A ordem enviada com sucesso. E aí o que acontece? Ainda vai ser liquidada, tá? Isso aí ainda vai ser liquidada no final do dia aqui. E aí quando for liquidada, aí sim realmente você vai ter posse ali do Tesouro Selic 2027. No caso, foi o que eu comprei, tá bom? Abraço. E aí E aí E aí E aí E aí